O barulho do início O silêncio do final A entrevista antes de tudo Eu quero um leão da segunda divisão Hoje vai dar só leão 5 a 0 A entrevista depois de tudo Se Deus quiser, em 2014 a gente está aí Viu? É esperança É, se Deus quiser, vamos esperar 57 mil pessoas no Castelão Prontas para a alegria Confiantes nos 11 jogadores do Fortaleza Que enfrentariam o Sampaio Correia Se Deus quiser aí, com todo o respeito daquilo do Sampaio Correia Mas vamos trabalhar para nós sair com a vitória E dar essa vitória para essa torcida aí que ela merece A disputa tinha ar de polêmica Arlindo Maracanã, jogador do Sampaio Correia Teria dito que o Fortaleza não sabe jogar no Castelão Pela história, o Fortaleza joga seus jogos no PV E o Ceará aqui no Castelão, é isso que eu falei E o pessoal interpretando mal O Fortaleza sempre é um time que eu sempre respeitei Nunca, mesmo vencendo ou perdendo ou fazendo gol Nunca foi um time que eu fiz alguma coisa contra eles É um time que, bom, espero que me saiu Era a última rodada da fase classificatória do grupo A da Série C Um grupo mais que embolado Era preciso ficar de olho aqui e em outros lugares Na Paraíba, por exemplo, onde o 13 enfrentava o Santa Cruz Um resultado puxava o outro Para o Fortaleza, a vitória garantiria a vaga na próxima fase E aos 4 minutos, Robert foi derrubado na área E o árbitro marcou o pênalti O Sampaio Correia reclamou bastante Ribinha esqueceu até que trocou de time O jogador do Fortaleza, ele se jogou em cima do jogador de tirodã Do Sampaio, né? Acho que acontece Valdisson cobrou e fez 1 a 0 Mas não era o jogo que o Fortaleza ia fazer bonito Assustou muito pouco o adversário O tricolor se comportou defensivo Na condição de afastar o perigo Até que numa bola parada de Guaru Gol! 2 a 0 Dá uma tranquilidade, mas nós não podemos vacilar Não podemos acomodar na partida O lance do segundo gol Gerou mais reclamação do Sampaio Correia O cara me empurrou na cara dele e a bola não entrou, quer dizer Paradinha no jogo para entender a condição do grupo A ao final do primeiro tempo O Santa Cruz, líder, empatava fora de casa em 0 a 0 com o 13 Que ia sendo eliminado Vencendo por 2 a 0, o Fortaleza era o vice-líder e o Sampaio Correia o quarto Também ia garantindo vaga O segundo tempo foi morno e só aos 32 minutos Arlindo Maracanã fez o primeiro do time maranhense 2 a 1 Eu queria dar um recadinho Para aqueles que Três anos atrás me falaram que eu era ex-jogador, ex-atleta Está aí o recado, que Deus me mudou a minha vida Foi o início de uma pressão do Sampaio Correia para cima do Fortaleza Que só se defendia e contra-atacava O embolado grupo A da Série C é assustador até nos últimos minutos da última rodada da fase classificatória Quase 40 minutos do segundo tempo Fortaleza vencendo por 2 a 1 Mas se o Sampaio Correia fizer o gol e empatar O tricolor corre o risco de dar adeus à Série C Uma espiadinha em Campina Grande Jean Carlos, lembra, ex-ferroviário goleador do estadual Marcou para o 13 aos 45 minutos do segundo tempo Mexeu na classificação O Fortaleza assumia a liderança O Santa Cruz caía para segundo E o Sampaio Correia amargava a eliminação Porque a vaga agora era do 13 da Paraíba Mais um gol Apenas um gol do Sampaio Correia mudaria tudo novamente O então líder Fortaleza seria eliminado E o adversário, classificado Foram 5 minutos num alto nível de tensão Na arquibancada No banco de reservas Dos dois lados Até que no último minuto do jogo Totti chutou forte E Paulo Sérgio desviou 2 a 2 Sampaio Correia Classificado para a próxima fase da Série C Trabalhamos bastante para chegar a esse momento Os torcedores vimos Que a gente brigou até o fim Futebol é isso Para os tricolores Depois da tragédia Só restou o silêncio É difícil falar nesse momento Agora é pensar no próximo ano E sim pedir desculpa ao torcedor Que compareceu e nos apoiou O goleiro Flávio Consolado pelos jogadores do Sampaio Correia Foi o último a deixar o gramado E assim Foi embora mais uma vez O sonho de jogar a segunda divisão 13 de outubro de 2013 Mais uma data aterrorizante Daquelas de calar qualquer tricolor Quem faz o dia a dia do Fortaleza Sabe que o Luiz Carlos Martins É um cara muito equilibrado E que não foge de entrevistas Mas realmente ele não está se sentindo bem Inclusive o médico está acompanhando Porque foi um choque muito grande para ele Não só para ele, né? Para todos nós que fazemos o Fortaleza Ficou para o próximo ano Se Deus quiser em 2014 a gente está aí Viu? É esperança É, se Deus quiser Vamos esperar